e hoje o nosso review é sobre esse óculos de proteção a e ss que é um cross here senhoras senhores bem vindos ao canal mais uma vez hoje a gente vai fazer um review sobre esse óculos de proteção aqui ó da e ss sequer da série cross here quem acompanha o canal saber que eu já fiz um box desse mesmo óculos aí tá bom e hoje a gente está aqui pra fazer o resíduo e viu ele só o óculos nessa caixinha legal é uma caixinha que ela é bem resistente tal só que vai estar protegido aqui ela tem tipo um sistema molho aqui atrás se quiser pendurar sua mochila tá vai ficar bem preso bacana a gente abrir aqui ó aqui não viu a box são os dois óculos tá ele vem com a capinha de ser proteção proteção tem um óculos escuro aqui ó com o frame tradicional bacana e vem o óculos de proteção também em si com o freio freio pra pro é o supresso esse aqui tá bom e vem com a tirinha aqui ó que ela é intercambiável você pode tirar de um e colocar no outro se quiser que os dois são adaptados bacana tá vou pegar aqui vou botar a caixinha de lado que a gente vai falar dos óculos é cara esse kit aqui da cor filhos ele eu gostei porque porque primeiro ele vem com dois óculos é legal segundo que ele vem com esse frame o frame original que é esse frame aqui que é um pouco mais grosso e esse frame aqui ó pra supressor que é o mundo que deu modelo do óculos pressa cor esse frame aqui ele é pra que pra quem usa produtório colado tipo concha igual eu tenho no caso eu tenho um eletrônico e tem um um review no canal da do rau de light meu e porra melhor coisa que tem cara usar óculos de proteção com o tipo óculos de proteção desse aqui ó que pra quem tem computador o código concha porque não prende ouvir aquela lateral do ouvido não machuca e também não atrapalha a proteção do protetor auricular beleza é cara as vantagens desse antes eu falar das vantagens do óculos deixa eu falar as características né é cara essa as duas lentes somente de policarbonato tá são elas têm 100% de proteção uva e uvb e também elas são livres de distorções que não 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 deixa a distorção quando você tiver utilizando e também tem em função anti embaçante e anti arranhão bacana só com a gente arranhou eu eu tenho certas ressalvas porque que o óculos ele arranha cara eu não sei se vão conseguir ver que esse óculos aqui cara ele tá arranhado já tá só que fui eu no stand de tiro atirando com 762 eu caguei o pau né aproximei muito o rosto da armação no recuo da arma ele bateu no óculos aí porra aconteceu o que arranhou e não só essa porra não adianta que você é um policarbonato bem grosso a espessura protege protege só que porra arranha falar que não que não arranha mentira tá e outra coisa também não acho que não sei se é que não vai pegar o óculos ele tá além de estar descascando aqui na parte interna eu fui lavar tirar a gordura é normal que a gente tem gordura no rosto foi limpar o óculos e começou a descascar aqui ó daquela película de proteção que tem aí porra foda né cara o óculos relativamente novo eu uso uso bacana mas mesmo assim cara não era pra tá descascando né enfim é mas tirando esses tirando esses dois contra tempo vamos dizer assim é que são os arranhões aqui e tá descascando aqui atrás na parte interna são óculos muito bons cara eu gosto pra caralho deles são porra são muito leves são muito fácil você quiser trocar a lente basta só abrir isso aqui ó e puxar a lente que ela sai ela trava os dois tal entendeu e porra a aí é essa ela faz uma parada muito mais que esse com a cílios essa série dele é tudo intercambiado se quiser tirar se ensinou os piscos e colocar um outro para quem tem mais maior nariz pequeno você consegue eles têm um eles têm um sisteminha vou botar aqui no vídeo que para quem usa óculos de grau você troca esse novo piscos e compra um negocinho que encaixa aqui nele que você consegue botar o a sua lente focal dentro do do próprio proteção aqui cara isso é muito bacana tá bom é tem diversas leis que você consegue tem essa que é transparente tenha fumei tenha tem aquela que aquela transition tem amarela tem vermelha tem de bronze tem de cobre tem uma carregada de lente cara e cara é totalmente intercambiável está o que eu uso aqui eu posso usar nesse que eu uso nesse eu posso usar nesse e por aí vai eu gosto pra caralho cara desse desse óculos tá bom quem quiser comprar pode comprar aqui que não vai se arrepender beleza é e para uma coisa como sempre eu deixo aqui na descrição do dos vídeos é o site do fabricante o link direto para a sessão do produto é quando quando existe eu coloco também tá e o bom desse óculos aqui cara que ele é adotado por várias forças policiais por várias 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 sessões do exército americano da marinha tá porque ele tem várias ele aprovado em várias normas americanas de segurança tá isso aí no site se consegue dar uma olhadinha e conferir lá bacana hoje o review bem curtinho porque pô é só o outro óculos cara são dois óculos é que eu usei tô dizendo as vantagens e as vantagens que aconteceu comigo né mas porra vale a pena cara eu prometi o deus comprar uma outra lente né porque essa aqui já ganhou e vou continuar com eles cara não sei que eu acho um outro óculos de proteção e melhor bacana só quem gostou do canal dá uma curtida se inscreve compartilha com quem vocês acham que vai gostar também e vejo vocês outro momento beleza valeu